Fala galera, boas lindas a mais uma Gameplay aqui no canal, hoje estamos gravando diretamente da HG Então eu sei que ainda não segue lá, além do meu canal pessoal, segue também twitch.tv barra HG Equalsport Que estamos lá toda quarta e quinta à noite fazendo live, vamos nessa E aí Hand, tudo jóia, como você está meu querido? Vamos nessa, mais um draft tradicional, já bati se não me engano 31 drafts 10 troféus, eu sou 32, sei lá, enfim E vamos lá Estamos gravando isso dia 19 de maio de 2022 Se você quiser ter acesso antecipado aos vídeos, confere lá o nosso apoia-se E é isso aí, vamos lá Desfilinha já demorando Nesse fim de semana tem o qualifier, o primeiro play-in qualifier no sábado Vai ser selado melhor de 1, ainda pensando se eu jogo isso ou não Aí na sexta seguinte tem outro play-in qualifier melhor de 3 E aí no sábado e domingo da semana que vem é o qualifier weekend Então o qualifier weekend assim como o open vai ser dia 1 selado, dia 2 draft Valendo a vaga aí no novo Pro Tour da Arena Acho que agora não está valendo vaga no Pro Tour físico também, mas eventualmente vai valer Vamos lá né, vamos ver como vai ser esse mundo aí Como eu não estou ouvindo uma musiquinha, eu não sei Mas vamos retificar isso aí agora mesmo E aí galera Eu estava vendo a galera falando que vermelho é a pior cor hoje à tarde lá no grupo Pironicamente eu fui olhar meus drafts Eu acho que os últimos 8 ou 9 drafts eu joguei de vermelho Eu não sei o quanto disso foi tentar forçar uns decks diferentes né E o quanto que só estava aberto mesmo Mas estava pelo menos esplachando vermelho Tipo meus últimos 8 ou 9 drafts Então é isso aí né A gente faz o que dá Tenta fazer uns memes aí Desses 8 ou 9 drafts eu fiz aqui 2 troféus Então vamos lá É, está a corrida para o branco exatamente O André mandou a verdade né Eu não consegui ouvir seus áudios naquela hora André Eu estava trampando Acho que tanto o Rakdos quanto o Dimir Que o Dimir termina sendo geralmente maestros né O Thalion Tanto o Rakdos quanto a base de Dimir ali esplachando vermelho São bons decks E é como você falou Branco está muito Muito visado Mas depois eu tenho que ouvir os áudios do André O podcast Sempre valioso Mas eu estou me jogando nos decks vermelhos Sem dó para tentar sentir alguma coisa Ahn Tipo aqui ó Tipo aqui ó Tipo aqui ó Tipo aqui ó Nossa esse packzinho aqui está recheado hein Porra difícil ver uns packs desse nesse formatinho aqui Eu acho que eu vou de Fibalt of the Way Se eu quisesse me jogar mesmo no Rakdos Pegava o Data corpo aqui Mas eu acho que fora do caminho é mais flexível Está em cores que eu quero usar Ótima carta Mas está um pack bem bem forte Eu não acho que é irrazoável pegar o terreno também Qualquer uma dessas duas Ou até me ir em patrol Terreno brokers aqui também Pé de cabra é bem razoável também Só pé de cabra seria até melhor que Out of the Way Mas é aquele negócio Branco está muito visado Eu vou pegar Out of the Way Que me abre para Dimir também Opa Essa eu vou fazer uma terra ruim Ah tá Ah então não vou nem ouvir não E aí Mad Max Tudo jóia Vamos lá Pickpocket Começando de azul Gosto Gosto Acho que é mais safe começar de azul hoje em dia Que de branco Porque isso ainda pode ir para Para os decks pretos né Mas vamos lá Tem o Renard of Town aqui Para continuar no azul Eu já tenho cartas similares né Pegar o pé de cabra também né Essa coisa que nada é demais Pegar a vit... Não Tem o senhor de pé de cabra Eu acho que não tem cabimento Pegar o fundo da cidade Continuar no azul Vou ver o que volta Aqui a gente tem uma ideia Agavando o selado Ah é que Zet já é mais complicado né E eu não acho que necessariamente Eu quero aquele bicho lá Num deck obscura E se eu for jogar Dimir Num deck obscura Num... Tipo se eu for jogar de... Se eu for jogar de... Se eu for jogar de coisa De Dimir Eu não vou esplachar isso Aqui tem o Sérgio Moro Infiltrado sindicato Ah tem Snoop News também Acho que eu vou pegar a News É enfim Tipo Eu tenho três cartas azul Eu não vou jogar de Zet Nem esplachar isso Sabe É o ponto Mas no Pnews Aqui vamos embora Três pessoas não gostam de Dimir Eu gosto E a gente ainda roleta aqui Alguma dessas cartas Estão toda hora Uma dessas cinco Qualquer uma dessas cinco E roletar Não qualquer uma né De preferência Sérgio Moro Infiltrado Fuga da Cidade Eu acho que uma dessas três Deve roletar Graveyard Shift É o que tem maior potencial Tem um Veterano Olha Ainda tem um Data Corpo Escolhi a Shift O Veterano Vou pegar a Shift O teto disso aqui Nesse deck Devolvendo Dusk Manlar É muito alto É a casa Para o Reanimate Talvez pegar o Veterano Era mais safe Porque custa dois Mas eu gosto bastante Disso aqui Está cedo ainda Tem um Sérgio Moro E um Terreno Vou pegar o Drop 2 Se o Sérgio Moro Fosse um Bicho Qualquer de três Tipo Iniciado Eu pegaria o Terreno Mas como custa dois Vamos lá Tipo sei lá Se não tivesse Sérgio Moro Pique fosse entre Iniciado E Distrito Eu iria no Distrito Fique É bom com todas as criaturas Que a gente tem até agora Meio que Desapear né Isso aqui é usável também Especialmente porque custa um Mana Ajuda com os bagulhos de 5 MV Mas isso aqui é mó bom Aí uma cópia Ah não Isso aqui é Psionic Snoop Nossa a arte mó aparece Mas dá para usar uma cópia Não tem nada de 3 ainda Isso aqui com Niva Pode jogar o bichão no cemitério Para a gente reanimar Oh bichinho de 2 Mano roletando Que delícia E o Fuga da Cidade também Mas vamos garantir a curva aqui Se troca para cima Super usável Bom iniciado Bem melhor que o bisbilhoteiro Mas funcionam bem juntos também Bom a gente não roletou as 3 Que a gente falou A gente tem um ingressário E um concorrente Vou pegar o concorrente Porque custa um Olha só Dei a fuga assim Sim Nossa demais Uh vilão chantageista Ontem eu ganhei no oponente Que tinha 2 O oponente fez isso na 3 Aí beleza né Porque já tinha feito no G1 Aí turno 4 O oponente fez outro Eu falei ô louco Só que o oponente não contou É que do meu lado Eu tinha o poderoso Mordomo de pés leves né O 4-1 Golpe duplo E aí não deu para o choro Aí não deu para o choro Mordomo de pés leves E o bicho de 5 mana Cabarete lá Deitaram nesse vilão Mas aqui é o pique né Porra Boa carta Agora isso aqui não é uma boa carta Tem uma Tem uma Overseer Que dá para se baixar Com certeza é o pique aqui Esse ano passa Acho que é mó bom mas Cômico né O quanto que o supervisor É melhor que o ladrão lesto Terreno obscuro Ótimo Exatamente o que eu quero Depois disso aqui Dá para usar um desdenfo Na MD3 Mas dá para pegar torres Também né Já temos três fontes Brancas Fuga ou laceração Fuga né Não tem nenhuma remoção De verdade ainda Não importa Vou pegar laceração Acho que vai ser fácil De caso tá Tá cedo ainda Para eu pegar fixo Eu não duvido nada Que a gente roleta A fuga Que é usável Isso aqui também Posso pegar o terreno Uma dessas a gente roleta Vai que eu abro Uma bomba Grixis Grixis não Maestros Emoção aqui Dá uma miladinha na gente Ajuda ali na Snoop News Nossa Piquei oito Isso aqui Primeiro de Gup De Gup É tão fraca Acho que eu quero Outra cópia disso Também De Gup Vou jogar para o site Já Mais Mais A Mãe A Mãe A A gente colocou o shield, isso é um 2 ameaçado, isso vai ficar duas fichas só pra tirar o shield, um 2 ameaçado, ah, o vermelho? Bom demais, enfim, não, o shield é mó bom, não, mas aí você não tem que usar duas fichas, ah, tá, 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 pode escrever, claro, double block, nossa, ameaçar com o shield é quente, ChromeCat, Gons, Cadê meu Dusk Mangler? Cadê meus bichos de 6, o amorosa? Hisrisa, I'm leaving, I'll be yours For the weekend Which is the dance season We could call it even You could call me babe For the weekend Which is the dance season Write this down I'm staying at my parents' house Fake infiltrado Do sindicato, amuleto Acho que amuleto é tipo a terceira escolha Eu tô em dúvida entre essas duas aqui Acho que eu quero um infiltrado Uma coisa aqui pra encerrar os jogos rápido Faltando uma paradinha mais carnosa na deck Se eu roletar o fake eu fico bem contente Oh, carta de humana jogável, premium Quiz Decidio também é jogável Mas é que eu não tenho muito foder Só um Sérgio Moro Tive-se vários Acho que eu vou de vigarista aqui Eu não quero isso aqui no meu deck A gente roletar isso aqui Não que eu acho que role, mas Se a gente não roletar isso Se a gente roleta o terreno Não afogo, imagina Obrigado. A gente tem uns draw bit down aqui que faz tipo guarda, vilão, interage. Uh, conversinha, olá, Kai, eu gosto da conversinha, hein? Uma conversinha pra dar uma card selection gostoso ali. É, não, o que esse Alinex tá arrumando? Não sei se eu quero a segunda cópia disso, viu? Um assassino aqui no lugar da Snooping News. Da Snoop. Sonic Snoop. Dois mana aqui. Metamorfose também. Uma criatura. Treze criaturas pra dar sorte. Quero alguma dessas. Vou pegar o terreno, sinceramente. Fazer um Harry Draft sem medo de ser feliz aqui. 20 gemas de boa. Roletamos o fake. Acho que é melhor que isso, né? Evidência 2 aqui. Compensa. Oh, Roletamos fake. Delícia. Você pode ir pro side. Pô, tá faltando um terreno aqui, hein? Achei que eu tinha um a mais do que eu tenho. Acho que eu não vou usar essa laceração, não. Oito. Nove. E o Gregor Shift que tá meio fraco, né? Vamos trocar Shift por Gup mesmo, né? Ah, o Sindicato da Morte faz tesouro, é real. Mas, ah, isso aqui é meio fraco. Tipo, não que é fraco. A questão é, eu preciso disso? Eu tenho um acordo mal sucedido. Eu tenho dois fogos da cidade e um fora do caminho. Tem punguista. Eu tenho dois, eu tenho Seca. Eu tenho dois. Eu peço pra te dar minhas 25min. 9, 9, 3. Ah, será que eu quero essa adaga nesse deck? Pô, que com vilão. Legal com a assassina também. Eu não sei se eu quero isso aqui, viu? Tipo, é bom com o que exatamente? Punguista, Goons, nem com Goons, nem tanto. Se eu trocar pelo Dig. Pior isso aqui, mas ok também. E aí Vamos lá. Nossa, eu botei assento no meu deck. E agora, não. Ah, mas isso aí de boa, Gregorio. Só tenho duas cartas que ligam, só. Não tô encanado com isso, não, na real. Olha só, perfect mana. Eu quero tirar um terreno do meu deck. Grosera. Grosera. Passar com uma na link aqui no jeito. A gente podia dar uma dançadinha ao redor do meu counter aí, mas não deu. E aí Aqui Ai Oi 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 Quem quiser entrar no mundo dos cubos mágicos, entra lá, bioclubeoficial.mercadoshops.com.br Você ainda consegue ganhar 5% de desconto usando o cupom HGBIO5, confere lá. Vamos lá, esse roco. Jackson, valeu que eu falo, boas-vindas. Ok. Vamos lá. Ok. Eu vou dar esse dig, normal mesmo, já voltar o versírio aqui, começar a atacar. Só passar. Meu plano aqui é atacar, quando a gente bloca, a gente dá um fake, compra outra carta. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vou botar aqui. Vou dar um double-block aqui, tomar 11, vou 3. Eu uso fake, não uso sear. Oi, pega aí Oi, pega aí É, chega de México por hoje é uma boa conclusão Isso Isso Nice Estabilizamos 0, 2, 3, 4 Estabilizamos Agora é só virar o jogo Ok Já liga a Snooping News E... Nossa, 10 cartas no deck Láu Isso aí Incriminar pra dar uma desacelerada É horrorosa, né Mas dá pra fazer alguma coisa Botar um lugar da conversinha aqui Que os cards selection não é o problema Nesse match eu quero mais não morrer cedo Quero que a gente estabiliza Tá suave Guero-se Respira ... Que eu acho que é um momento Vamos ver alguns After Dani Então Um momento Não dá pra fazer alguma coisa Mas e até... Um momento E aí etin Que assim, em todos os formatos limitados, se você não tiver mecânicas de acertar seu draw, de smoothing, você vai flodalzicar, saca? Isso aí é variância inerente do Magic, é porque no construído, tipo, todos os decks tem essas cartas. Os decks que não tem, a gente não vê jogando e nem copia a lista, saca? Agora no Limited, tipo, você tem que ficar refém só do topo do seu deck mesmo, não é só nesse formato, em qualquer formato vai acontecer isso, saca? O que aconteceu com o nosso oponente? Cabarete, grupo, se dá mal, por quê? Porque não tem conaive, é isso, saca? Esse é o Magic, tipo, não é a Rua de Nova Capena que é diferente nesse sentido, a gente cai mais na variância de Rua de Nova Capena, porque tenta montar o deck de três cores sem o fixing adequado, né? E aí não vai dar certo mesmo, mas, tipo, não é só nesse formato, nenhum formato. Não é porque tá escrito na caixinha, que é uma edição de três cores, que a mana vai funcionar melhor ou pior que o normal. Assim por diante. Hum... Vou fazer isso aqui primeiro, vou tentar snippar, tipo, a última carta com o Moro. Galagreeters... Ai... Posso tomar, né? A gente pode dar um... Fuga aqui também. Olha, a triquê! Quando a gente tem cabarete charme aqui... Hum... Quando a gente tem cabarete charme aqui... E aí, Leonel, boa noite. E aí, Leonel, boa noite. E aí, sabe... Pra mim, cai naquela. Tipo, vamos tentar ver o que que... Manda um deck check, sim, amanhã. Ou manda um... Review, tipo, quando tiver lá no meu canal. Fica à vontade pra mandar mesmo. Vamos tentar achar o que tá errado. Porque, tipo, não é... Esse formato não é diferente dos outros, sabe? Nessa questão aí... De mana. Vai ficar à vontade pra mandar lá. Imagina! Batei com a socialite. Eu vou dar um fake aqui. Ah, não. Mas ela não vai morrer porque eu tenho escudo, né? Ô, caralho. Não vai morrer porque eu tenho escudo. Nem te botou no... No fundo. Deve ter uma carta bem boa aqui, né? De cinco mana... De quatro mana. Ah, não. É porque não tem a quarta, né? Tinha feito tesouro. Viajei, viajei. Claro. Toma mais um hit disso aqui. E aqui... Opa, legal. Vamos matar isso logo, né? Beleza. F***. Tá, vamos dar um out of the way aqui. E aí, Tube? Frio pra caralho aqui. E aí, tudo em paz? Levar outra carta. A gente já gera um tesourinho pra fazer Overseer. Legal. Vou ter jogado isso aqui nos terrenos, né? Mas for assim... Ah, não. Vai pagar 3 aí Só alegria Dá outra carta aí Nossa, fake isso aqui Jesus, mano Pô, bora lá, Mad Max Bora lá Hoje a galera chegou à conclusão que o formato só é ruim mesmo Eu ainda discordo, porque eu tô me divertindo Mas é isso aí, às vezes é só isso também, sabe? Mas é, a gente não fica sem jogar, né? Bravo 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 Nice Ainda ligou a minha infiltrada, delícia Show, 1 a 0 De Mirror Life É, então Ah, eu prefiro Mid também, mas é Eu não achei ruim não Gameplay tá intensa Quando você pega umas match boas Assim, para ele, é bem bom É que a fita é que é fácil Você errar e terminar com um deck merda, sabe? Tem tanto ponto pra você errar aqui Eu acho que isso é diferente, assim Esse formato é mais punitivo Pela estrutura dele, sabe? Tem que tomar mais cuidado, eu acho Camigawa dava pra você ir meio pegando as coisas que você gosta Você terminava com um deck, né? Agora aqui é muito fácil Às vezes dá mal Mas é porque o tema da edição é crime, né? O que você esperava exatamente Aê, delícia Vou fazer isso aqui, velho Que bate 3 Bota uma pressão já Quando a gente pode fazer um make disappear, claro A gente já libera o nosso goons na próxima E aí Obrigado. Eu não acho que a edição de Força fazia Splash, as melhores cartas são de duas cores, são as comuns, sabe? Se você pegar a noção que os Charmes são fracos, as Incomum Dourado em geral são fracas, não tem muita coisa que resta, sabe? Depende da carta, Leonel. Esse Goons em específico, eu acho que quase sempre você vai fazer Blitz, raramente você vai jogar. Aí as outras cartas é mais contextual, sabe? Eu acho que esse aqui é uma exceção, assim, porque esse aqui, tipo, 95% das vezes, sei lá, você quer fazer o Blitz. Quando a gente tem um Fake Your Own Death aqui. 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 Então, Leonel, mas... O Draw, raramente... Você já vai ficar com o 2-2, sabe? Pensa que é um 4-mana 2-2, compre um card e dê 4 de dano na cara do seu oponente. Essa carta é melhor do que um 5-mana 4-4 quando morre faz um 2-2, sabe? Se olhar o pacote inteiro. O fato de você já tá recuperando sua carta de volta na hora, que eu acho que pega. Sabe? Tipo, como se 4-4 não importa. Se tá 2-2, compre um card e você deu 4 na cara. Ou você fez o oponente chumpar, melhor ainda. Um 4-4 que morre no 1-2-2 meio que não vale exatamente 5-mana. Enquanto eu acho que um 2-2 que compra uma carta e dá 4 na cara, vale muito bem 4-mana. É mais questão de tempo mesmo, sabe? Eu ainda acho o Wish, porque... Não importa muito se as quintaginha mudou, porque você tá ganhando os playpoints. Tipo, se você nunca pode jogar o play-in, beleza, sabe? Agora, se você pode... Você ainda assim tá saindo na boa, né? Porque se você consegue recuperar as gemas, se você considerar a premiação do play-in e do qualifier... Tá meio que pagando essas 500 gemas que você não tá ganhando, né? Não sei se eu devia ter usado o fake aqui, eu acho que não. 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 Aqui não tem comando, porque é o canal do HG, né? Mas tá aí no chat o link. Não. Pode ser. Tá? E aí 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 Estamos com um probleminha aqui, né? Eu queria comprar um Overseer, quem não, né? Quem não queria... Nossa... E eu quero dar um Digup aqui e voltar Guns com a minha mão. Ah... Bom, Drown. Tá um terrenão pra nós, hein? Hum... Bom, Drown. Closure. Quando a gente tem Fake também, eu já ia ter blocado nisso. Vai dar certo, a chance é baixa. Tchau. 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 Hã? Tchau. Tchau. Tá tensa aqui a situação, né? A gente tem muito recurso, mas acho que a gente tá de boa Tipo, o Elu tava estourando terreno No turno passado, velho O que essa pessoa tem na mão? É tipo umas cartas vermelhas, sei lá Fakezão sem dó Bom, ainda assim eu vou Eu vou comprar a carta, né? É, deixa eu resolver Camargo, valeu pelo follow Boas-vindas Pô, show de bola, man Show de bola Rolando o intervalo aqui Eu já mando Os torneios lá E lá meu ponente Acho que memória vai importar aqui Vamos tirar uma informação já Tá Segurar essa ilha aqui Segurar essa ilha aqui E aí E aí E aí E aí E aí Evermore Ok Tipo Vamos aqui pra minha mão Segundo A gente força o meu ponente A me dar uma carta Ou chumpar alguns A gente bate com o veterano também E aí E aí E aí E aí E aí E aí Novezinho no deck Olha Toulouse Está de volta Oh, delícia Então... Tá, em resposta ao trigger eu vou dar um A Fuga da Cidade aqui nessa Toulouse pro bagulho não virar, né? Pro bagulho desvirar, na verdade, né? Pra ele não desvirar. Então, digamos que o Dpungui está aqui. Bato, oponente está a dois, tem dois blocos aqui e acabou, né? Vamos lá. Bato, oponente está a dois, tem dois blocos aqui e acabou, né? Bato, oponente está a dois, tem dois blocos aqui e acabou. Bato, oponente está a dois, tem dois blocos aqui e acabou, né? Tem um Snoop para a turba com... Que é uma beleza, né? Um 4. Quero deixar ela aqui. Acho que eu quero uma adaga. Ai, ai, ai... 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 Pfff, coletando em uma panzinha, eu tenho certeza de que você tenha um Y Eu vou fazer Vigarista, segurar na 2, mas esse draw aqui muda tudo, né? Eu já posso fazer isso na 3, então vamos beatdown Quando a gente quiser lançar o counter, lança aí Pfff, 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 pfff Stay here forever. Stay here forever. Agora o ponente sabe que eu tenho essas paradas, mas eu tenho counter também pra interagir com a interação, né? Acho que atacar aquilo nunca bloqueia e aí, sei lá, fica meio estranho. Acho que o oponente não fazer nada é a coisa mais sensível a se fazer. Interessante. Vou fazer esse vigaristo aqui pra punir turnos que o oponente não fizer nada. Ok. 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 Aperta este guppy aqui que eu quero continuar desenvolvendo meus terrenos aqui, fazer um guarda, passar. Não joguei com ela ainda, parece bem maneira. Aperta este guppy aqui que eu quero continuar desenvolvendo meus terrenos aqui. Se eu pegar o supervisor eu vou dar uma coisa no capangas. Levar a reguladora para mim está bom também. Pela e Rafine, nossa, pesadíssimo. Que dupla, que dupla, aí sim. Ah, nada, porra, sério. Nossa, comprar outro fake aqui era o sonho do sonho do sonho. Hum, a gente tem um fake aqui. Vou trocar aqui de boa. Nossa, que bloco isso aqui a vida inteira, né? Eu preciso descartar, entanto, outra carta de verdade, né? Merda. Merda. Hum. Merda. Merda. Zero, dois, três, cinco. Merda. Ou seja, castar isso aqui, liga isso aqui. Merda. 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 Tem quebrar quebrar a luz. Pegar minha mão. Pegar minha luz. Pegar minha luz. Eu deveria ter algo, e preciso sair dessa dança. Eu sou um cão, sem mais chances Eu perdia toda a dúvida em um romance químico Eu não posso parar de ser chamei Deve ter essa dourada Aqui eu acho que eu tomo Porque você... Ah não, minha planta não tem mana preta Eu vou trocar Tentar trocar, né? Eu acho que Lu deve ter a trick Mais dois, mais dois, se pá Carna o sol, carna a luz Não Take my hand, take my life Take my hand, take my life Take my hand, take my life Take a look, vai Cleaners! Take my hand 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 Ai, falta humana, velho Falta humana Putz, olha o vacilo T4 Fazer fogo da cidade T4 Botar um no top e descartar ela Bom, ok Seem to stop my breath Head in your chest Waiting to cave in From the bottom of my ear Your voice like that Cottage in the sun And wonder where we've been Maybe you and me So kiss me like you did Stop bleeding soft Shade a softer smile Never caught my breath Every second I'm without you on my neck Never know each other's truth Just these words I've found Cuts I'm thinking Baby, houch Tomar esse burn aqui na cara Fica 8 de vida Mas tá suave Fica 8 de vida Eita Eita Só na esperada aqui Viu Dar uma segurada Até eu lidar com esse pássaro aí Eu crescer Me é infiltrado Vou poder restriar adequadamente Ai, ai, ai Fica 8 de vida Fica 8 de vida Fica 8 de vida Fica 8 de vida Ok. Ok. Gastou 5 mano pra tirar meu 2 e 2. Vai na fé. Não, 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 não. Quero comprar aqui. Vou fazer aqui assassino e eu consigo fazer tudo. A daga é acordo. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. I sleep fast, I'd see you lying next to me So deep that it didn't even bleed and catch me I need something out there Please just give me, hit me, knock me out and let me go back to sleep I can't look for a watered silence till I'm empty So deep that I didn't even bleed and catch me I'll be just fine pretending I'm not, I'm fine Acabou? Deu nóis? Tá aí, 2x0, galera Show Levamos a Mirror também Só os vilão, hein? A gente ganhou aqui? Ué, cadê a recompensa? Alguma coisa a gente ganhou, não dá pra saber o que é Partiu, vamos lá Em busca do troféu número 11 Chaca, 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 boom E lá o que eu falei Ah, vamos manter Bicho na 1, bicho na 2 Então, ladral E aí, Rupestre, boa noite Grixis Quer dizer, Maestros Sérgio Moro Sérgio Moro Grixis 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 Eu vou com certeza dar a conversinha Eu devia ter feito a conversinha agora já, na real, né? Pra já achar terreno Pra já jogar um terreno e começar outro turn com 4 land E ver o que o oponente faz, né? Tem um mundo do sonho aqui Que o oponente faz uma remoção na criatura minha Ou, tipo, um fogo neles Nas duas Outro Sérgio Moro Responder pra conversinha Ah, inacreditável Nossa Vai se foder, velho Puts, tá As pessoas vão pro quadfire são a top mil do resanqueado a 120 Não, Rupestre, é assim, ó A partir desse mês Se você pegar top 250 Você ganha vaga no quadfire Se você pegar entre 251 e 1.200 Você vai ganhar 20 pontos play-in É isso Imagina, meu anjo Vou blocar primeiro, né? Deixa em paz, vai Isso Quando a gente tem nada pra devolver Oh, oh I'm told the angels 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 Vai bater só aí Eu vou tomar, filhão Faça vontade aí com o seu drone Beleza Nossa, oponente Aí você tá deixando fácil pra mim, viu? Aí você tá facilitando demais, oponente Acho que é isso Não, tem coisa melhor que dar fake run death nisso, velho Eu desconheço Na moral mesmo Ah, tem sim Tem um deck que eu fiz sábado Que eu tava jogando com isso Aí eu dava fake run death nisso E devolvia isso E aquilo lá Fazer meu planinho de comprar um card Não Deu fake no Sérgio Mojá e tal Ainda melhor, né? Vou bater 11 aqui de leve Não Mas é Eu tava jogando com Body Launder E Overseer E fake no Body Launder Sabe? Nossa, é tão bom Mas tão bom Ok A gente ganha aqui no ar, ué Você só quis mostrar o seu death shadow, oponente Bonito Bonito Bonita carta Ok Talvez trazer aqui o shot na draw Acho que não, velho Ok Fake Noverseer Acho que ele é melhor que dar no Jir Der Gun Supável Ah, é que no Jir Der Gun Você já vai comprar a carta, né? E fazer o 4x4 E blá 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 Acho que é close É close Mas é muito bom Nossa Essa manga eu fiquei, tá super devagar Mas eu não acho que tem porquê trocar A gente tá numa match dessa Que não é tipo de pressão É mais de atrito, eu acho É, então Exatamente É que você tiver 6 mana Você já tem uma jogada Que é Goons fake, né? Enquanto que o Você dá o fake no Overseer O oponente tem que meio que cooperar, né? Ai Isso aqui foi um ótimo drawing O oponente tem que meio que cooperar Quando a gente tem um third breath. A gente vai bloquear alguns aqui. É, não. Mistal de Gup com a ficha, devolver infiltrado e pungista, interessante, com a PEC iniciado. Mistal de Gup com a ficha, devolver infiltrado e pungista, interessante, com a ficha. Mistal de Gup com a ficha, devolver infiltrado e pungista, interessante, com a ficha. Mistal de Gup com a ficha, devolver infiltrado e pungista, interessante, com a ficha. Mistal de Gup com a ficha, devolver infiltrado e pungista, interessante, com a ficha. Mistal de Gup com a ficha, devolver infiltrado e pungista, interessante, com a ficha. Pungista mesmo que é mais valor, deixa eu dar um conaivezinho honesto. O oponente já tinha feito land, que delícia. Mistal de Gup com a ficha, devolver infiltrado e pungista, interessante, com a ficha. Nossa, eu vou poder anular aquilo lá no make? É sério mesmo? O oponente pode sacrificar o bicho aqui da 4x4, vou ter que tomar... O oponente pode sacrificar o bicho aqui da 4x4. Nossa, eu tô meio que fodido, né? Se o oponente sacrifica isso aqui, só volta um 5x5 voar. Que merda, velho. Que merda. Acho que esse jogo a gente roda pra esse eliminador aí. Vou sacrificar o Sérgio aqui. Nossa, quando a gente pagou... Beleza. Ok, eu quero estourar esse aqui antes... Oito... Será que já foi meu Dugon Bad Como é que a gente ganha esse jogo Eu tenho 11 cartas só Eu tenho 11 cartas só Eu não sei como é que a gente ganha isso aqui Batendo mais que a pessoa oponente É, mas eu não vou bater mais Porque vai vir um 5-5 aqui Se isso aqui morre Morre no 5-5 A gente não consegue Reiciar um bagulho desse no chão Esse que é o problema aqui Puta, sério mesmo Ai... 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 Ai, não adianta ter virado a branca não Quatro do Grave Brabo, hein Oxi É, aqui já era Não vou continuar desse jogo não Acho que eu tenho que trazer essa laceração aqui Pra ter um bagulho pra interagir Tira a psionic Tira a psionic Vamos lá, bitch, down. Uhul. Vamos. 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 . . . . . . Aqui eu tenho 0, 1, 2, 4, 5 Eu posso pegar o 5 porque vai cair o 3 Eu só não posso pegar o 1 Então eu vou pegar Punguista e Snoop Ah moleque Que troféu Deu nóis Demir beat down aí na última Levou sem dó Impiedoso hein Esse infiltrado do sindicato Daoríssimo Troféu número 11 galera Vamos ver se a gente consegue abrir o deck Pra tirar um print Se o bug ainda persiste Que rufem os tambores Ah deu de boa Deve ter corrigido então Show de bola Tirar o print aqui pro Twitter né Tá então aí o deck galera Admirzão Tô achando O que mais seria né Show de bola Então não tem muito erro assim É tipo fake round death Fazendo valor absurdo né Com essa carta É... Bicho batendo e porrada galera Tipo uns 3-2 ali Curvando uns bichos grandes Porrada Interação boa né A gente não tinha nenhuma remoção Remoção né Tanto que eu nem botei isso no main death Por causa do custo de mana Mas ali 2 run out Um out of the way E um gone bad aqui Já resolveu tudo O resto é fake round death Pra trocar pra cima E continuar gerando valor Então tá aí o deck Show de bola Valeuzão galera Que assistiu essa gameplay Não deixe de seguir a gente Na Twitch HgCosport Tamo lá de quarta e quinta O resto dos dias Vem twitch.tv Barra amigocheiras Valeu Até a próxima Próxima